E os idosos de setenta e nove a oitenta e um anos foram vacinados com a Coronavac. Eles tinham a aplicação da segunda dose da vacina agendada pra hoje. Eles vão receber a vacina na segunda-feira, dia cinco, por causa do feriado de Páscoa. A Secretaria de Saúde esclarece que não há problemas em tomar a segunda dose da vacina da Coronavac em um intervalo maior. As novas remessas já estão sendo aplicadas com intervalo de um mês, conforme determinação do próprio Ministério da Saúde. Já as pessoas de setenta e nove a oitenta e um anos que receberam a vacina da AstraZeneca devem olhar no cartão de vacinação a data marcada pra segunda dose. A vacina da AstraZeneca tem um intervalo de três meses entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Os locais de vacinação continuam os mesmos, drive-thru e as salas de vacinas aqui do município, leste, oeste e sul, tá bom? E central, que é a policlínica, são quatro no total.